MÚSICA MÚSICA Aí vem José Rufino, prosseguindo o cangaceiro MÚSICA Que é algum homem destimido no nordeste brasileiro MÚSICA Sujeito das pernas moles e tem um dedo ligeiro MÚSICA MÚSICA José Osório de Farias Ou simplesmente Zé Rufino Nasceu em 20 de fevereiro de 1906 Na cidade de São José do Belmonte, Pernambuco Rapaz alto, franzino Logo descobriu um dom O dom para a música Teve contato com alguns sanfoneiros da época E com estes aprendeu a arte Andava os sertões nordestinos animando as festas Tocando sua sanfona Segundo ele mesmo Se destacou como grande sanfoneiro Devido a sua própria dedicação Veja o que ele diz O senhor aprendeu a tocar sanfona com quem? Muitos sanfoneiros que tinha por lá e coisa E eu me dediquei melhor mais um pouco do que eles Que com quem eu aprendi ficou tocando muito menos do que eu A minha vida era tocar nas festas Tinha ocasião que O padre de Belém saia de Belém Naquelas desobrigas Naquelas caatingas Naquelas fazendas Fazendo casamento E eu era convidado Às vezes para tocar assim Em seguida Cinco, seis Noites Segundo o mesmo Não tinha interesse de entrar nem para o cangaça Nem para a polícia Mas Temendo por sua vida Sabendo que Lampião poderia lhe fazer algum mal Decidiu entrar para as forças volantes Seguiu para a Bahia Mais precisamente para Jeremoabo Onde ali iniciaria sua história no meio militar Um simples contratado Rapidamente ganhou grande destaque E se tornaria O temido Tenente Zerrufino Sua volante ficaria conhecida rapidamente pelos sertões nordestinos Mais temido e letal dos perseguidores dos cangaceiros Teriam tombado cerca de 20 cangaceiros Com a participação do Tenente Zerrufino Veja alguns nomes que o mesmo disse que eliminou Coronel José Rufino Quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles Assisti na morte uma porção deles Agora não sei assim o tanto Foi mais ou menos quanto? Essa de uns 20 ou que Eu assisti na morte deles O senhor lembra ainda os nomes deles, coronel? De diversos Quem eram eles? Meia-noite Meia-noite Catingueira Quinaquina Sabonete Azulão Canjica Zabelê Aleadora Mariano Pai Velho Zeppelin Pavão Outro que eu moro na Lagoa do Caruá Barra Nova E outros De onde que eu não me lembro, não me recordo de nome agora Naquela época o sertão nordestino passava por maus bocados Cangaceiros e volantes guerreavam em meio as caatingas E esta guerra afetaria diretamente Zé Rufino Que até então era conhecido como Zé de Rufina Pois bem, Zé Rufino teve dois contatos com o Lampião Onde o mesmo o convidou para entrar para o bando E Zé Rufino demonstrou pouco interesse Rechaçando a propostas Porém, Lampião, o rei do cangás Não era muito adepto de ouvir o não E isso lhe causaria um grande problema Veja o que o próprio Zé Rufino diz sobre Quando o senhor viu o Lampião Coronel? A primeira vez foi em Pernambuco Ele me convidou para acompanhar ele E eu respondi que não Que não queria Negócio para acompanhar Negócio de cangaceiro E nem queria ser soldado também E depois Segunda vez Ele me convida para de novo Num encontro que nós tivemos Numa barrinha no Coronel Pedra da Luz No município de Saiveiro E eu tornei a responder ele que não Gostava daquela vida E a terceira vez Foi na fazenda algodões De um tio meu No município de Belém De Capavó E nesse dia Ele Quis se aborrecer comigo Que eu estava acirmado com ele E que não Não queria acompanhar Eu quando Quando ele falou assim Eu olhei e vi Lá uns quatro caibas dele A rodear Pelas minhas costas Aí Eu fiquei desconfiado Que aí Ele Ia me matar Encostado a ele assim Eu digo Eu posso morrer mas Ele vai comigo O porquê Lampião insistia em convidar o senhor Para entrar para o banco? Ele Se agradou de mim Muito embora eu não tenha Me agradado dele Mas Agradou-se de mim Foi lá pela parte dele Mas eu nunca gostei daquela vida não Quando Lampião convidou o senhor Por que o senhor não foi com ele? Eu Eu nunca tive vontade de De andar pegado em arma assim Derramando sangue Para que para ele Não senhor nunca tive Eu Nunca quis ser soldado E muito pior Bandido Indiscutivelmente Zé Rufino Foi um dos maiores volantes da história Se não o maior Também em cima de pesquisas Devemos analisar Que ele não era considerado Pelos sertanejos Um homem violento Ou de maus tratos contra as pessoas Claro que pode ter havido algumas exceções Obviamente Algo que arranha um pouco a imagem de Zé Rufino Foi a questão de ele falar Que matou Curisco Porque ele reagiu Mas sabemos que Curisco Estava aleijado dos dois braços Porém Também é preciso deixar claro Curisco e Dadá Eram fugitivos Eles não se entregaram Em busca da suposta amnistia Ou seja Era válida a caça de Zé Rufino Também Devemos deixar claro Que ficar com os espólios dos combates da época Era uma prática normal E autorizada pelo governo Outro fato Que mostra A grandeza de Zé Rufino No meio do cangás Seria um suposto bilhete De Lampião Quando ia encontrar com seus cabras Na grota do Angico Antes de ser morto O suposto bilhete Dizia o seguinte Precisamos dar uma lição a Zé Rufino Por que ele está querendo passar de pato A ganso? Se de fato esse bilhete for verdadeiro Podemos ver a importância de Zé Rufino E o quanto ele incomodava os cangaceiros Tanto que o próprio Lampião Estaria planejando algo Para dar cabo do mesmo Coronel Zé Rufino Viveu em Jeremoaba por muitos anos Deu entrevistas Participou de reencontros Com cangaceiros Como Angelo Roque E a própria Dada Aquela que ele poupou a vida no passado E matou o seu companheiro Por isso Uma coincidência Cerca a vida e a morte de Zé Rufino Ele morreu no mesmo dia que nasceu Quando completava 63 anos de idade Em 20 de fevereiro de 1969 Vítima de ataque cardíaco Uma nota triste sobre esse grande personagem Da história do cangaço É que após ser enterrado No cemitério em Jeremoaba Com o passar do tempo Seu túmulo se perdeu E até hoje ninguém sabe Onde está o túmulo de Zé Rufino Precisamos fazer algumas considerações Com relação aos cangaceiros Que Zé Rufino disse que matou A primeira observação é a seguinte Em vários casos Zé Rufino era apenas um contratado E participou do combate Ele falar que executou Também não significa que foi ele propriamente Que matou o cangaceiro Ou seja Ou ele estava presente Ou ele era o comandante da volante Que fez o ato Um ponto simples Mas que muita gente comete erros Que devemos analisar aqui é o seguinte Quando Zé Rufino diz que matou meia-noite Não significa que ele matou Augusto Bagaz Aquele que teria lutado contra mais de 100 homens da volante Quando Zé Rufino diz que matou Catingueira Não significa que seja aquele Catingueira Cícero Garrinchinha, marido de Aristeia Quando Zé Rufino diz que matou sabonete Também não significa que ele tenha matado Aquele sabonete que dizem que era o secretário de Maria Bonita Nós devemos entender que no meio do cangaceiro Existiram vários cangaceiros Com a mesma alcunha Então é sempre bom tomar cuidado Para não confundir Bem pessoal, encerro por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa pequena biografia sobre Zé Rufino Usem o espaço destinado para comentários E falem sobre Zé Rufino Então pessoal, encerro por aqui Fiquem todos com Deus Um forte abraço e até a próxima